Olá, sejam bem-vindos a Alcebia Despinto. Sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Isso é uma casa. Aí você tem aqui o primeiro quarto. O Pietário pediu para vocês terem um pouquinho de paciência, que tem alguns ajustes que ainda precisam ser feitos. Essa é a cozinha, tem um tamanho ótimo, uma janelona com uma luz natural muito boa. Aqui você tem banheiro, um pia, chuveiro, sanitário aqui atrás da porta, de caixa acoplada. Aí você tem mais um quarto aqui. Mais um quarto aqui. E aí você tem terceiro quarto. Esse terceiro quarto você já tem um espaço aqui. E é isso aí. Eu vou encerrando por aqui para mais informações. Clica aqui embaixo e agenda com os nossos corretores e uma visita. Tchau, tchau.